Olá, boa noite. Começando aqui mais um programa Sérgio Santoro pela sua TV Cidade Livre, canal 99net. No programa de hoje vou conversar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. A gente é meio quase chará de nomes, temos nomes parecidos. A única coisa que eu sou advogado é médico, né? Mas antes dele ser médico, ele também acabou se especializando, se dedicando a frutas raras, lançou o livro, fez um grande sucesso e é por isso que eu fiz questão de trazê-lo, né? Aliás, há muito tempo queria trazê-lo para a gente aprender um pouquinho sobre esse assunto fascinante das frutas raras, enfim. Vou até mostrar antes de começar a falar com ele, ganhei um presente muito bonito aqui, né? Dois, aliás, está aqui, muito bonito. Estância das frutas, licor de uvaia artesanal e licor de doviales. É uma fruta que eu não conheço, mas ele vai explicar daqui a pouquinho. Muito obrigado. Antes eu vou conversar com o doutor Sérgio Fernandes Sartori, que além de um conceituado médico aqui em Rio Claro, virou escritor e é um exímio, como é que eu vou falar? Um exímio dedicado, né? A frutas raras. É mais ou menos isso? Boa noite, doutor. Boa noite, Serginho. É um prazer estar com você. Realmente, quando a gente estava saindo de casa, eu lembrei que o nosso nome é muito parecido, né? A gente se conhece de longa data. É um prazer estar aqui no seu programa. É um prazer estar aqui na sua TV. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, toda vez que eu te vejo, eu lembro das belas histórias do seu pai, né? Que ficou tão famoso em Rio Claro como motociclista. Hoje os caras falam motoqueiro, né? Mas na época era motociclista, né? O seu pai foi campeão, né? Sim, campeão no interior, tem a praça com o nome dele. E a gente, numa participação num rali também, que a gente gosta dessas partes também. Então, nós levamos ali para cada piloto plantar uma primavera. E é por isso que a praça está florida. Infelizmente, naquela noite, muitas primas veras foram roubadas, né? Mas dá para ter uma ideia da praça, do colorido da praça. Onde é que fica essa praça? Fica na praça, em frente ao Jardim Floridiana. Coincidentemente, ali era um oval de corrida de moto. E ele caiu e acabou falecendo, onde hoje é a praça, com o nome dele. Ah, naquele local. Ele morreu no local. Isso que foi uma maior curiosidade, coincidência, que eu não escolhi o lugar. A prefeitura, o Sérgio Guilherme, então, presidente da Câmara, me convidou, falou, seu pai é um ícone do motociclismo no Rio Clarence, no Brasil. E a gente acabou, falou, você escolhe o lugar, vê se está bom. E eu fiquei, quando eu cheguei lá, fiquei arrepiado, porque foi uma sensação bastante curiosa. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Infelizmente, eu tinha um ano e oito meses, né? Ah, você era bem novinho, bebezinho ainda e tal. Aí, conheceu pelas histórias e tal. Pelas histórias, é. O que a gente foi aprendendo com o meu pai foi de todo mundo falando, né? Na verdade, eu era criança, eu gostava muito, quando eu era menino novo, eu gostava muito de motocicleta. Então, a gente ouvia falar em Sartori e Bindilat. Isso, exatamente. Você também, eu acho, que ouviu, cresceu ouvindo isso, né? Sim, foi um negócio que, assim, uma curiosidade foi que, isso, eu fui em São Paulo para convidar o La Torre, que era um campeão sul-americano, para participar aqui do evento, da inauguração da praça, né? Daí ele falou assim, eu vou, iria com o máximo prazer, não tivesse tão doente, né? Mas eu vou contar uma história pra você, você é filho do Fernando Sartori, eu vou relatar um fato, hoje eu posso falar, eu corria pra SNAR, que era uma firma de São Paulo, e quando eu vi como que eles corriam naquela pista, eu fingi que a moto deu problema, que quebrou a moto, mas a moto tinha quebrado coisa, eu fiquei com medo de ficar na poeira com eles e passar vergonha. Então, isso me deixou assim, bastante envaidecido, uma história bastante antiga, mas é um negócio bonito pra gente. Gostou até de relembrar, né? Uma bela homenagem, inclusive, e o Sérgio Guilherme foi muito feliz com essa indicação, com essa homenagem e tal. Mas o Sérgio, um médico, o Sérgio é ginecologista, é isso? Sim, sim. É, um médico ginecologista que, de repente, por um hobby, começa a pesquisar, cultivar, acho, né? Frutas raras e aí vira um grande sucesso. Conta pra mim essa história. A história é que eu sempre gostei da parte rural, da parte de natureza. E eu comprei essa propriedade de 20 hectares, perto da Japi, 1360 da vila, e a gente começou como um hobby, brincar com uma vaquinha, com um animal. No fim, acabou sendo o quinto maior produtor de leite B da região, só que estava muito trabalho. Daí eu resolvi abandonar e falei não sei o que eu vou fazer com a propriedade. Só que na época que tinham as vacas, tinha uma, na época eu entendia disso, uma tangerineira, que eu posso falar hoje, de um sabor inigualável, um odor também muito gostoso e que o trator passou por cima, porque tinha que plantar alimentação para o gado. E eu fui atrás, depois de resgatar essa tangerina aí, então eu fui até o centro de citicultura de Corderops, porque eles têm uma coleção muito grande de citos. E eu não consegui, mas eu consegui outras variedades. E eu achei muito bonito. E eu não fiz acabar me convidando para escrever sobre frutas de saúde no informativo. E eu tive um livre acesso ao Palmar. Foi daí que eu vi que tinha tantas citos, citos que eu digo, laranjas, tangerinas, limões, que não caem na mesa do brasileiro. Eu não sei porquê. Uma coleção tão encostada na gente, a gente entra no supermercado e vê poucas variedades de citos. E ali me empolgou. E eu comecei já por um número provisório naquela árvore frutífera, para depois saber o que era. Daí, quando eu estava começando essa coleção, jamais pensei que fosse chegar nesse número de 1.559, mas nós temos um potencial para até o final do ano chegar a 1.600. Eu estou dizendo as plantadas, porque no Vivera tem mais um pouquinho. E eu fui até o Ribeirão Claro, que lá é muito limpa a água, completamente diferente desse que passa na Orçulídea. A gente pode tomar a água. E eu vi essa tangerineira com as tangerinas todas enferrujadas, sofridas. E eu peguei os ramos das tangerineiras, fizemos um enxerto lá na propriedade mesmo. E a tangerineira ficou assim, ficando muito agradável, porque ela produziu tangerinas boas, saborosas, de um potencial muito grande, principalmente para licor. O licor não tem mais nem o licor dessas, porque acabou tudo, né? É um sabor inigualável. Só o defeito dela, ela tem um pouquinho de semente. Daí a gente foi conhecendo outras pessoas e fomos abrindo o leque na fruticultura. Quando eu achei que eu tinha 200 variedades, eu achei que era um grande colecionador. E daí entrou na manga, entrou nas frutas raras. Daí, um belo dia, eu recebi um telefone que eu queria fazer Rio Claro. E, infelizmente, foi um sonho que não consegui realizar de tudo, que transformar Rio Claro, as ruas Rio Claro, em árvores frutíferas, principalmente a Avenida Brasil. Então, o que aconteceu nesse projeto? Foi a prefeitura, o prefeito Claudio Mauro fez um decreto e eu fui, levava os alunos para a escola agrícola, para ter aula de fruticultura na propriedade, porque daí, então, ela já estava com umas 700, 800, 900 variedades. Eles tinham aula e daí voltavam para a escola, a gente ensinava a plantar no medida do tempo possível, e falava com o professor, e nós chegamos a ter 3.007 árvores frutíferas na escola agrícola. Tivemos o apoio da Tigre, que comprou o saquinho, que eu ia comprar do meu próprio bolso. A Tigre falou, não, não, você não vai comprar, quem vai comprar somos nós. Seu projeto já está fazendo muito. E daí, infelizmente, nós plantamos 240 na Avenida Brasil, mas depois de muita briga com eletro, com gás, com... E essa história toda começou quantos anos faz? 15 anos. Já faz 15 anos que você dedica, começou naquele hobby do início, e depois a coisa começou a... E aí virou livro, Sérgio? É, daí esse dia, da escola agrícola, eu recebi um telefone do Réio Lorenzi, que é o Papa da Botânica Brasileira, falei, você ligando para mim, falei, poxa, repete, Réio Lorenzi, eu queria conversar, quem ia conhecer a sua propriedade? Falei, como você soube? Falei, eu prefiro não falar, eu prefiro conhecer, você me dá uma oportunidade de ir, falei, foi. Aí ele foi, ele viu a propriedade, e começamos, ele me convidou para participar do livro, e daí nós fizemos o livro, e frutas brasileiras exóticas, como você viu, nós vendemos em 29 dias, 10 mil exemplares, entre a língua portuguesa, a nossa língua culta, e nos Estados Unidos, o Brazilian Fruits, também foi um sucesso lá. Tanto que a Google, lá nos Estados Unidos, ela copiou todo o nosso livro, então nós tentamos bloquear isso, mas não teve... E hoje você dedica a uma grande parte da sua vida a isso? Não, eu dedico a medicina, só que eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho assim, eu não sei ficar parado, eu tenho que ter atividade de domingo a domingo, então a sábado de manhã, que eu vou lá na propriedade, então você dedica, às vezes um fim de semana, que você levanta 5h30, 20h para 6h, 6h já está mexendo, até escurecer, entende? Porque senão não dá conta, e você tem que... você começa a polinizar, você começa a estudar a fruta, você vê novas variedades que estão aparecendo, que a gente pega na natureza, às vezes uma... temos um bom contato com a Unesp, Jabuticabau, frutas novas que eles vão pesquisando, que vai saindo, até foi até uma situação muito legal, muito gostosa, e que a gente depois acabou fundando a Associação Brasileira de Frutas Raras, a qual eu sou presidente. Nessa Associação, não é produtor, são todos os PHD, são todos pesquisadores, professores vegetários, escritores, então é um nível bastante elevado, que a intenção da Associação é você transformar a fruta rara numa fruta comum, certo? Por quê? Por quê? Porque é aí que entra a medicina. O que é fruta para mim é cirúrgão de saúde, qual a minha profissão principal? A médica. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, então a pessoa pensa que tem, então nós lidamos com saúde, certo? Então isso aí é muito prazeroso de você ver futuramente, eu tenho certeza que eu vou ver no Mercadão em São Paulo, a gente já vê isso daí, né? Então tem até um convênio com eles, mas eu não tenho condição de oferecer frutas para eles, mas tem uma banca que eles querem tudo, eles querem buscar, mas eu não estou, eu estou, porque eu tenho uma árvore por, uma árvore de cada espécie, ou cultivar, ou gênero, né? E a gente não tem essa condição de oferecer, porque às vezes você pode ter duas, porque existem também as árvores frutíferas, são as dióicas, precisa do macho da fêmea, ou polinização cruzada, né? Então esse leque aí vai abrindo. Mas é um assunto extremamente interessante, eu vou continuar, estou conversando aqui com o doutor Sérgio Fernando Sartori, que além de médico, é um dedicado a frutas raras, né? Autor de livros, etc e tal. Vou continuar conversando com ele, ele vai falar do recente livro agora, que ela acabou de lançar. Depois do intervalo, daqui é um minutinho, vai e volta, já volto com o doutor Sérgio aqui para falar mais um pouquinho de frutas raras, tem muita coisa interessante que você vai se surpreender. Já já a gente está de volta. Voltamos com o nosso programa aqui pela TV Cidade Livre, estou conversando aqui com o médico Sérgio Fernando Sartori, um exímio colecionador dedicado a frutas raras, raríssimas, etc e tal. Mas Sérgio, você está fazendo palestra a respeito desse assunto, você parece que vai acontecer aí um encontro brasileiro, conta aí, como é que é? Nós vamos fazer o quinto encontro brasileiro de frutas raras, nós vamos fazer na Estância das Frutas, a propriedade... Ah, na sua propriedade mesmo? Ah, vai ser lá. Porque é dia 23 de outubro. Agora? 23 de outubro. Quem tiver interesse em conhecer melhor a associação, o endereço eletrônico é www.abfrutasraras.com. Eu ia até te perguntar, não querendo te interromper, mas já interromper, as pessoas podem visitar quando tem curiosidade, por exemplo, num sábado que você está lá, se quiser? Olha, Sérgio... Não é para todo mundo, mas enfim... Então, é uma oportunidade que a pessoa vai ter... De conhecer. De conhecer, porque a programação seria, então, duas palestras, uma com o Ré Lorenzi e outra comigo, sobre frutas raras, vamos resumir, e ter uma programação, isso porque vai ter um almoço, vai ter um coffee break, vai ter algum... não são brindes, né? Então vai ter um pequeno custo disso, porque não tem como a gente bancar o almoço, né? E à tarde, às duas horas, então, a gente pôs convidados nossos, inclusive você está convidado. Muito obrigado. Nós vamos fazer o lançamento de um livro de uvaia, certo? Aí, a uvaia, se me permita dizer alguma coisa, é uma fruta da Mata Atlântica, nossa região. Eu conheço e adoro. Então, e você... foi bom, sabe o que você sabe de uvaia. O nome científico da uvaia é Eugênio Epidiformes, e o nome Tupi Guarani da uvaia, e o aia, a uaia, que significa fruta azeda, porque ela é azeda, né? Exatamente. Então, na coleção nossa, a gente tem a surpresa, hoje nós temos 16 variedades uvaia, desde a mais azeda, a mais doce. Você me deu um licor aqui de presente, muito bonito, licor de uvaia, mas não é azedo. Quanto mais azedo é o licor, mais gostoso ele fica. Essa é o uvaia comum, entende? Então, nós temos lá... escrevemos sobre 11 variedades. O uvaia existe 11 variedades? Nós temos 16, então escrevemos sobre 11, porque até quando lançou o lançamento do livro, ela tinha a árvore, mas não tinha, não estava em produção ainda. Então, você vai o uvaia doce, uvaia rugosa. Eu mostrei isso aqui, é produção sua, é isso? Produção nossa. É só de uvaia, ou isso aqui foi homenagem ao livro, ou você produz outros... Eu trouxe para você esse licor, por causa do livro, então para puxar o assunto. Outro licor é do Doviales, que é uma outra fruta rara. Eu ia chegar aqui, o que é Doviales? Doviales é uma fruta que se você olhar no rótulo dela, ela é marrom, vamos supor, peludinha, sabor agradável, porque tem a Doviales azeda e tem a Doviales doce, é do Sudeste Asiático, e ela tem um... Pô, para licor, ela fica bom. Então, acho que hoje nós temos uns 30, 40 quadradores de cores, né? Que você produz. Mas o leque vai aumentando, porque conforme ela vai produzindo, a propriedade... Está vendendo, acho que, não sei se tem ainda, porque vende tudo, que é muito procurado, né? É curioso. Agora, fruta rara, qual é a fruta mais rara que existe? Ou não existe alguma que você possa dizer, essa é a mais rara? Uma das frutas mais raras que a gente tem lá, eu vou brincar com você. O que é uma fruta rara? Aquela que não é conhecida, certo? Então, nós fizemos, fomos muito felizes, um presente da natureza para a gente, de uma laranja, que nós fizemos, uma laranja lima Sartori, que é uma laranja lima sem semente, entendeu? Sem semente. Para você ter uma ideia, os outros canais que vocês não filmaram, e teve uma pessoa em Herculândia, que um amigo falou, poxa, você produziu essa laranja, fez mudas e está vendendo, e falou, não fiz nada disso, falei, o que é isso? A laranja está em teste ainda? Ele falou, não, tem uma pessoa, eu entrei na internet e tinha uma pessoa lá vendendo a laranja lima Sartori, falsa, né? Falsificou, antes de ser lançada, é que nem cedeu. Está parecendo um filme tropa dele? Essa é uma raridade. Mas eu não quero que ela fique rara, eu quero que ela vá na mesa do consumidor, porque quem que gosta de cuspir semente, um exemplo, entendeu? Cortar uma fruta com semente, ela tem no máximo quatro sementes. Então, mas isso é produzido aqui, não é laboratório? Não, na polinização que a gente faz, né? Às vezes você tem que levantar de madrugada, se fizer uma goiaba que não foi sucesso, nem uma goiaba cor de rosa, chamada rosa fé, que nós polinizamos. Então, de madrugada você levanta, você vai ver aqui que você vai polinizar quem com quem, porque nós temos 30 variedades de goiaba, para você ter uma ideia, né? Desde a goiaba preta, a goiaba vermelha, por fora branca, por dentro amarela, amarela, enfim, asiática. Você tem indiana, você tem marrom, roxa, não, enfim... Tudo isso de goiaba? Tudo de goiaba. Bom, aliás, não vai, eu achei que só existia um tipo, você falou que tem 11, né? 16, né? 16? 16, 11 que nós escrevemos no livro, né? E convém se alientar também, Sérgio, que esse livro é um livro de pequeno porte. Eu vou pegar o livro semana que vem, por isso que eu não estou ao seu programa. Ah, entendi. Ele vai ser lançado. Sim, vai ser lançado. Eu falei que ele já tinha sido lançado. Não, ele vai ser lançado. Vai ser lançado uma edição nossa, né? Para o lançamento. Agora, a intenção nossa é tão grande em relação à saúde, em relação à preocupação com as frutas, que os direitos autorais nós doamos, eu doei os direitos autorais para a Sociedade Brasileira de Fruticultura. Então, eu não vou ganhar um centavo nesse livro. Ele é fino, ensina, tem todas as características dessas frutas, mas a gente doou, porque é para ver se tudo cresce nesse mundo, né? Porque o mais importante é a saúde, né? E quem come, eu sempre falo em palestras, que a gente tem que comer no mínimo, tudo número 5, 500 gramas, entre frutas, verduras e vegetais crus por dia, em 5 cores e em 5 variedades. Isso prolonga a vida da gente de 10% a 20%. Quer dizer, você já pensou, claro, a expectativa de vida, a pessoa dura, aguentar mais, ter mais tempo de vida? E a fruta dá vida aos nossos anos. Porque os anticondicidantes, a fruta, ela fala o que ela tem, ela mostra. Você sabe que eu cresci vendo frutas, não sei se você sabe, meu pai é vegetariano, né? E meu pai a vida inteira, fruta, não frutas raras como você, mas ele sempre, até hoje, inclusive, meu pai tem 83 anos, e está lá com as frutas dele, toda aquela coisa de vegetariano e tal, com fruta. Mas a fruta sempre foi a coisa preferida dele, então eu praticamente desde criança. Então você está vendo, você tem um espelho na sua casa, alguém que come fruta. Com certeza. E já está com 83 anos, com uma vela lucidez. Aliás, continua na empresa até hoje com 80 anos. Isso é uma coisa que, às vezes eu paro para pensar, tem muito a ver com o ritmo de vida que ele levou. Sim, e da alimentação dele. Aliás, você como médico pode me dizer isso. Já dizia, na Grécia Antiga, que o homem é aquilo que come, né? Então, se você come bastante essas condições de fruta, você vai viver muito mais, né? Então, o que eu, aliás, até como médico, você estava, eu complementei com o exemplo do meu pai, mas quando você está dizendo assim, a fruta, então ela dá longevitude. Sim, ela aumenta. Longevidade. De 10 a 20%, o tanto que nós estamos... Isso é importante, porque a coloração da fruta, ela mostra para você o que ela tem. Se você pegar uma pitaia, a branca, ela vai te mostrar que ela tem o beta-caroteno. Se você pegar uma pitaia vermelha, ela vai te mostrar que ela tem os pigmentos flavonoides. Se você pegar uma vermelha, uma pitanga vermelha, porque tem quatro variedades de pitanga também lá, a vermelha vai te mostrar que ela tem licopeno. Tudo isso é antioxidante, são substâncias que ficam nas artérias e evitam o que ocorre, aquele processo aterosclerótico e a pessoa vai envelhecendo. Por exemplo, isso é uma curiosidade minha, até porque eu não sou dominador do assunto. Por que existem frutas venenosas, obviamente, né? O aqui é uma delas. Como é que o animal, é uma curiosidade minha, o animal parece que ele percebe quando a fruta é venenosa. Como é que ele consegue perceber, por exemplo, um cachorro, enfim, estou aqui falando uma besteira, mas só para entender. Principalmente o que acontece, principalmente na natureza, o olfato do animal, principalmente a vaca, ela é muito seletiva, ela se sente bem melhor do que a gente. O olfato dos animais é um touro e percebe uma vaca no céu de bastante distância. O cavalo que eu sei é 3 quilômetros, né? O garanhão, né? Verdade. Então se você vê, por exemplo, às vezes um pasto, tem uma erva de rato que fala, ele é bonitinha, ele come do lado, a vaca come do lado, o cavalo não come, aquela erva porque sabe, não sei como que ele sabe que não é bagomê, né? Que mata mesmo, né? Ele tem uma percepção. Exatamente. E essa fruta que você falou, que você deu exemplo de venenosa... Aqui, A-K-E, é muito bonito, eu vi ela no México, em Acapulco, quando eu estive lá. A comeu morreu? Eu tenho na propriedade, entende? Mas eu não sei se eu vou tirar porque... Ah, eu não sei, vamos deixar mais um pouquinho, quem sabe a gente... Existem muitas frutas venenosas? Não, não existe. Não, são poucas. Poucas, poucas. Aliás, é uma curiosidade que nós temos duas frutas brasileiras, uma chamada cagaita, olha o nome, o nome científico dela, eugênia desentérica, já vem o que eu estou falando. O nome correto dela é o gênero desentérica, o seu nome é Sérgio Santoro, se você tiver algum apelido, é o apelido, mas o registro em todo o mundo é isso, a fruta é a mesma coisa. Com certeza. Se você falar, eu quero um abacate, nos Estados Unidos a pessoa não vai saber. Agora, se eu falo, por exemplo, um percé americano, sabe com abacate, entendeu? Então, é no mundo inteiro, é a língua latina que vê isso aí, o gênero e a espécie da fruta. Então, nós estamos comentando aqui da importância para você ver, essa cagaita, ela é uma fruta deliciosa, é amarelinha e você vai comendo. Depois, o que você vê, você funciona como um laxante. Olha o nome que você vê. O outro é a nonacacan, é uma fruta brasileira, arati com um cagão que chama. E se você comer, está uma fruta deliciosa, parece uma fruta do côno, da família fruta do côno, uma anonácea. E se você comer também, você vai ter... Você falou em laxante, existem algumas frutas que funcionam como laxante, natural, né? Sim, sim. Elas funcionam mais por causa da fibra que elas contêm. Agora, você vê esse mundo da fruticultura, por isso que eu estou aberto o seu programa, muito obrigado por você poder estar participando. Mas, por exemplo, você vê a uva, a pessoa chupa a uva, joga a semente fora e a casca. A uva, a fruta não é para ser chupada, é para ser comida. Você entendeu? A casca da uva, ela tem a vermelha, tem o licopeno. A parte da polpa dela, que a pessoa come, depois joga a semente fora. A semente dela, ela é rica em substâncias antioxidantes e outras substâncias que vão prolongar a sua vida. Então, o laboratório pega aquelas sementes, amaceta e põe numa cápsula e vende na farmácia. Você vai pagar 30, 40 reais de 30 comidinhas, sendo que você poderia usar. E o povo joga fora. Joga fora. Mas é muito interessante. Quer dizer, meu pai sempre me falou que uma grande parte das frutas, não sei se para sério ou não, que a vitamina vem na casca. Eu vejo gente tirar casca de maçã e parece que a casca de maçã tem uma grande... Ele não é bem a vitamina na casca, ele tem razão. É uma propriedade. O problema da casca, não é problema, o benefício da casca, por isso falando para você comer a casca, é a fibra. É a fibra. E você precisa da fibra, não é só da fibra. Por isso que o incidência prolonga a vida, não só sobre os antioxidantes, mas sim previne muitos tipos de câncer. Entendeu? Então, isso... Por isso que a pessoa pegou esse canal aí da fruticultura, porque você fica empolgado de você ver, né? Então, é muito gostoso. Você anda para o pomar, fala aquela fruta, você vai olhar qual que é, depois você experimentar domingo e experimentei uma que não tem nem nome comum, entendeu? Só tem o nome científico, é uma eugênia. Eu classifiquei como eugênia... É uma eugênia Mirciantes, que ela é parente da uvaia, por causa das características dela. E assim, é... Mas é um assunto apaixonante. O nosso tempo é curto, mas se não eu ficava o dia inteiro falando de frutas raras e exóticas. Eu queria agradecer o presente, que eu adorei, aliás, é a primeira vez que eu vou tomar um licor de uvaia da Estância das Frutas, aqui do doutor Sérgio Fernandes Aitora. Quero agradecer a sua presença, que você tenha muito sucesso no seu livro, no seu evento lá no dia 23, no quinto encontro brasileiro das frutas raras, viu? E ficar sempre à disposição, que você continue aí se dedicando à sua vida, que começou com um hobby agora, virou uma coisa... É, virou, virou e eu agradeço você pela oportunidade. Não é pela pessoa, entenda, não sou eu aqui que estou enaltecendo a minha pessoa, mas eu estou ensinando a pessoa a comer mais fruta. Por que as pessoas comem pouca fruta, você acredita? Por quê? Porque a preguiça é descascar. É verdade. Eu sou uma delas. A partir de hoje você vai comer mais fruta, pode ter certeza disso. Então foi uma oportunidade, muito obrigado, de você dar essa oportunidade de participação do seu programa e a gente está à sua disposição e eu aguardo você lá. Então, no dia 23, eu não sabia se o livro... É um domingo? É um domingo que nós escrevemos, né? E as outras, uma, duas partes. Agora, você vai ver com 60. Então, isso aí a gente foi o pioneiro na escrita sobre o vai. E com certeza vai fazer muito sucesso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado, telespectadores. Eu conversei aqui com o doutor Sérgio Fernandes Sartori, médico, escritor, agora escritor sobre frutas raras, o homem que está fazendo... Para vocês terem uma ideia, o que ele passou em rede de televisão aí, porque o homem é fera nas frutas. Vou voltar na semana que vem. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Semana que vem estou de volta. Um beijo e até aí. Eu fui.